Olá, 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 meus irmãos, minhas irmãs, como está aí vossas vidas? Aí vocês, saúde, estão bem? Eu aqui, a vossa irmã, Mimice Lungativi, vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Irmãos em Cristo, eu só queria vos fortalecer que a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo já está próxima. Então, meus irmãos, temos que separar, separai-vos, separai-vos do mal, apartai-vos do mal. Irmãos em Cristo, o povo que ouve português, o povo que fala português, eu só queria levar uma curta meditação. Então, meus irmãos, saibam, temos que saber que nosso Deus já está vinda, a vinda do Filho do Homem está próxima. Está próxima, meus irmãos, temos que temer a Deus, temos que nos afastar ao mal, amar ao próximo, ama quem te ama, cuida quem cuida de ti, valoriza quem te valoriza, de resto, é só nas mãos de Deus. Então, só queria cantar um louvor ao meu Deus, porque eu amo esse Deus. Eu quero viver lá nos céus, onde está meu Senhor? Eu quero viver lá nos céus, lá nos céus, onde está meu Senhor? Eu quero viver lá nos céus, onde está meu Senhor? Eu sei que você também quero viver lá nos céus, onde está o nosso Senhor? Então, irmão, creia naquele Deus, entrega-se naquele Deus, ame aquele Deus, ele vai fazer muita maravilha na tua vida. Ele fará muita coisa na tua vida. Irmãos em Cristo, ame, ame, ame. Não deteste, não humilhe, não odeie, meus irmãos. Deus, aqueles todos hábitos não são de filhos de Deus. Quem te odeia, deixa com ele. Quem não te ama, deixa com ele. Cada um sabe, cada um vai receber o salário do seu trabalho. Se você trabalha amor, receberá amor ao Cristo. Se você trabalha o mal, receberá também o mal. Se você trabalha, tudo que nós colhemos também, vamos também, tudo que cultivamos, vamos acolher também, no dia que o Senhor virá. Então, meus irmãos, ame, ame, ame. Ame, 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 ame. Ame, ame, ame porque o do não é de Deus. O do não é de Deus.